Glória a ti pode ser dedicada a várias pessoas especiais, que hoje eu decidi dedicar Glória a ti para minha amiga Emily. A gente é muito amiga, mas não nos conhecemos pessoalmente, a minha Emily. Eu quero te agradecer por você ser essa amiga incrível. Essa amiga especial que com seu jeitinho doce conquista milhares de pessoas ao seu bem. Obrigada por me ensinar tantas coisas lindas. Obrigada por fazer com que eu acreditasse no meu amor. E quem me ama, me sussurra, me amarece.